Boas pessoal, sou o Cássio e está aqui a Ema, olá. Oi Ema, tudo bem? Olá, tudo bem? Estás a comer uma goma? É. Pessoal, eu preciso da vossa ajuda urgente. É uma coisa muito simples, muito rápida, mas eu preciso da vossa ajuda neste exato momento. Muito rápido, ok? É muito rápido, é uma coisa que vocês não se precisam de chatear em nada. Vocês vão encontrar aqui embaixo, na descrição, um link de um Discord. É um Discord relacionado com criptomoedas, ok? Se vocês entendem de criptomoedas e têm interesse, entrem e fiquem lá no grupo. Se vocês não têm interesse, ajudem-me nisto, entrem no grupo, fiquem lá, tipo, sei lá, um dia, dois dias e depois se quiserem sair, saiam. Porquê? Porque eu preciso que mil pessoas entrem através deste link. E vocês vão estar a ajudar bastante. Então, se puderem dar-me essa ajuda, eu agradeço imenso. Cliquem no link aqui embaixo, eu preciso que mil pessoas entrem no link e entrem neste grupo do Discord que está aqui embaixo, que é o único link que está na descrição. Ah, um abraço. Eu depois dou-vos um abraço assim a vocês também, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que possam ajudar. É simplesmente entrar... Tchau, tchau filha, tchau. 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 Cuidado, mas vou ter que encontrar a parede, pá. Pessoal, já sabem. É uma coisa muito simples, é muito rápido. É só vocês clicarem no link que está aqui embaixo na descrição, entrarem... Tchau. Tchau, filha. Vais bater contra a parede outra vez, pá. Deixa de olhar para aqui. Tens que, tipo, caminhar. Entrarem no link que está aqui embaixo na descrição, aceitarem o convite, entrarem no grupo e ficarem por lá, nem que seja um, dois, três dias, ok? Se tiverem interesse, fiquem por lá, se conhecerem de criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, todos esse tipo de moedas, se vocês entenderem, fiquem por lá e tentem perceber o que é aquele grupo. Se não, depois de uns dias podem sair à vontade, simplesmente eu preciso que entrem mil pessoas através deste link que está aqui embaixo na descrição. Ajudem-me, por favor. E a Ema está-me a levar... Não sei se vocês estão a ver, está-me a levar pelo dedo. Estou a querer levar pelo dedo. Não sei porquê. Eu acho que ela quer uma bolacha de chocolate. Mas agora não, porque vai jantar agora. Está bem, Ema? Pronto, é isso, pessoal. O link está aqui embaixo na descrição. Ajudem-me. Muito obrigado. Só vai. Até a próxima. Fiquem bem. Ainda hoje temos mais um vídeo. Até-nos.